O foco principal do seminário não é 2024. E qual é o ano? 2026 é o foco principal, né? Não é 2024. Disse a gente sabe, isso eu venho falando aqui há muito tempo. Esse pessoal está administrando. Esse pessoal está pensando em 2024. Esse pessoal está pensando em 2026. Principalmente em 2026. Então aqui já está dizendo que a gente já vinha, supondo que a gente já vinha colocando aqui. Esse pessoal está administrando. Esse pessoal está pensando em 2024 e principalmente em 2026, o governo do estado. Esse pessoal está pensando em voltar. O PSB está pensando em voltar, minha amiga e minha amiga, assim como outros partidos também estão pensando no governo daqui do estado de Pernambuco. Temos péssimas recordações do então governador Paulo Câmara, que não fez o seu sucessor no ano de 2022, mas esse pessoal PSB quer votar. Então o que é que diz aqui sobre o seminário, senhoras e senhores, que acontecerá em agosto, que o principal foco não é 2024. 2024, disso todo mundo sabe. O pessoal está pensando em 2026, o pessoal está querendo votar para o governo do estado, gente. Porque é gostoso demais. Me bata um abacate com mel e limão, que é uma delícia, eu adoro. Um abacate com mel e limão é uma delícia, gente. Eu adoro. Me bata um abacate com mel e limão. Eu adoro. Eu adoro.